A paz do Senhor Jesus, meus amores, tudo bem com vocês mais uma vez? Espero que sim, que Deus abençoe vocês grandemente, amém? Eu agradeço a Deus por cada vida, por cada pessoa que tem se inscrito neste canal. Que Deus venha abençoar, que Deus venha abrir portas, que Deus venha te dar a cura, o teu milagre, a tua vitória em nome de Jesus. E outra coisa, persevera, tá? Porque crente, ele tem que ser crente de verdade, não é só crente de boca, crente de lábios não, tá bom? Crente, ele tem que andar em novidade de vida, irmão. A Bíblia, ela vai nos dizer que nós não devemos moldar-se a este mundo, amém? Mas se deixar ser moldado pelo Senhor, andar em novidade de vida, né? Andar não como o mundo anda, mas sim como o Senhor Ele quer, em retidão, em obediência, em santidade, amém? E perseverando pra morar no céu, amém, irmão? Passando aqui nessa tarde, né? Gravei um vídeo agora há pouco, postei, e aí eu resolvi gravar pra contar um negócio pra vocês o que aconteceu, irmão. Irmãos, eu tava em uma determinada igreja, adorando ao Senhor, né? Levando ali a palavra, amém. Aí foi um determinado pregador pra esse lugar lá onde eu estava. O que que aconteceu? O pregador foi lá onde eu e disse, serva do Senhor. Eis que o Senhor te diz, mulher. Deus tá mandando tu entregar um recado ali pra aquela irmã que tá ali. A irmã tava se acabando de chorar, irmãos. A mulher tava se acabando de chorar, aí o homem pega no meu braço, me conduz até lá onde a mulher tava, sem Deus tá mandando, porque eu não tava sentindo nada de entregar recado pra ninguém. E o homem pega na minha mão, o Senhor te mostrou, mulher. Tu vai ter que entregar esse algo. Tu tem que entregar esse mistério que Deus tá me revelando bem aqui, que tá aí dentro do teu coração. Entrega agora, em nome de Jesus, senão tu vai pagar um grande preço. Aí eu, meu Deus do céu, pagar preço de quê? O Senhor não tá mostrando nada, pai. Aí fechei meu olho e fiquei. Irmã, a gente fica tão sem jeito, a gente fica tão sem graça que a gente não sabe o que que dizer. E eu me deixei ser levada pelo pregador, mas eu não entreguei nada não, tá, irmãos? Porque a Bíblia diz que ai daquele que entrega, ou seja, assim diz o Senhor, sem o Senhor tá dizendo nada. O Senhor disse que ai, o ai vai ser muito grande naquele grande dia. Então a gente tem que vigiar, entendeu? Deus não usa a pessoa de revelação assim não, irmãos, tá? Quando o pregador quer, quando o pastor quer, quando a irmãzinha do... Não, não é assim não. Deus não anda mostrando nada assim direto pra ninguém não, irmãos. É, tem que ter vida de renúncia, tem que ter vida de santidade. Amém? Tem que ter mesmo ali, ó, presença de Deus na vida. Pra que Deus venha operar, que Deus venha te usar e fazer a obra como ele quer, né? Como o homem quer não. Irmãos, e aquele homem, ele me arrastou de lá da frente, praticamente, que eu tava sentada, acho que no terceiro banco ali da igreja. E o homem foi lá onde eu, desceu do púlpito, pegou na minha mão e me levou lá onde a mulher que tava se acabando de chorar. É assim, tu vai ter que entregar o manto, mulher, pra essa mulher aqui. Entrega, revela. Que Deus tá me revelando que tu tem que entregar. E eu digo, meu Deus, mas eu vou entregar o quê? Que eu não entrego nada. Aí eu segurei na mão da mulher, segurando a minha mão, a mulher querendo receber algo da minha parte, porque não era de Deus, era da minha parte. E eu não tinha nada pra entregar pra mulher. Irmãos, eu fiquei no estreito ali, viu? Aí eu virei pro pregador e disse assim, irmão, Deus não tá me revelando nada não, irmão. Vigia. Ele abaixou a cabeça, ficou morrendo de vergonha. Irmão, mas eu tive que fazer isso pra envergonhar ele. Certo que Deus não envergonha ninguém, mas eu agi com sabedoria. Eu falei, irmão, Deus não tá mostrando nada não, varão. Vigia. A mulher ficou assim, com a cabeça abaixada. E eu só orei por ela, pra não ficar com vergonha também. E a igreja toda doendo, o povo tudo doendo ali, esperando algo sair ali de mim. E não tava saindo nada, porque Deus não tava mostrando nada. E nem Deus tava mandando. Eu tava querendo algo também na parte do Senhor ali, irmãos. Mas de lá do meu cantinho, o Senhor já tava mostrando, minha serva. Deixa eu te mostrar aqui o raio X aqui desse camarada aqui que tá no altar. Aí o Senhor mostrando. Irmãos, tem gente que não tem um são de pregador, não tem um são de pastor. Tem gente que foi ungido pelo homem, irmão, pra tá fazendo a obra, entre aspas, do Senhor. Aí sobe no altar, irmão, e quer ter fala. Irmão, um são é uma coisa, voz é outra, fala é outra, grita é outra. A gente tem que, ó, esse aqui é irmão desse, a gente tem que tá ligado, olha. Ligado, perseverando, na afiação do céu ali, ó. Pedindo ali, Senhor me confirma, Senhor me mostra, Senhor teu Espírito Santo tá agindo ali. Pra que nós não venhamos a ser enganados, meu irmão, nem confundidos. E ali eu fiquei naquela arrumação ali, meu irmão. Entendeu? E fiquei morrendo de vergonha no final. Terminou ali quando o pastor disse assim, amém, ó. Ó, perna pra quem te quer, fui-me embora, nunca mais eu voltei naquela igreja. Nunca mais, por quê? Porque primeiramente, irmão, pra tu chamar um pregador, tu tem que orar. Tu tem que pedir a direção de Deus, tu tem que buscar o Senhor. Senhor, é pra me trazer fulano pra cá? Senhor, tu tá nesse negócio? É pra orar, irmãos. Pedir confirmação do Senhor. A gente não pode botar em cima do altar, em cima do púlpito, qualquer pessoa não, irmão. Porque hoje em dia, muitas pessoas, entre aspas, dizem ter um são, mas não é um são, não. É grita, é voz. Tem gente que é dizendo, eu tô vendo o anjo, eu tô vendo o anjo. Deus tá me revelando. Olha, Deus derramou agora aqui, ó, um são novo. Deus derramou aqui agora. Deus abriu o leque da revelação. Quando Deus não tá abrindo o leque de revelação de nada, irmão. Então, ó, vigia a igreja do Senhor. Vigia. E não se deixe ser moldado por A, B ou C, que pega ali na tua mão e te arrasta até determinada pessoa e manda tu entregar um manto que Deus não tá te mostrando, viu? Eu fui, foi na hora, envergonhei ele. Eu falei, irmão, Deus não tá me mandando eu dizer nada pra irmã, não. Deus não tá mostrando nada aqui pra irmã, não. Vigia. Ele abaixou a cabecinha dele, ficou morrendo de vergonha e saiu de perto de mim. Entendeu? E eu fiquei ali, né, orei normalmente, segurei na mão da irmã, ficou orando ali normalmente, pedindo pra Deus abençoar ela, Deus, né, visitar ela, Deus dar ânimo, dar graça, dar força, fortalecer, repreender todo o mal, né, o Senhor quebrar as correntes, as barreiras, as muralhas. Entendeu? Que o Senhor vinha se arrepender toda a obra contrária contra a vida daquela irmã. Orei ali, né, tirei a minha mão da mão dela e voltei pro meu banco. E quando terminou o culto, que disse assim, amém, eu, ó, fui-me embora pra minha casa. Então, sabe por que que eu tô contando isso? Pra você ficar atento, pra você ficar vigiando e ligado, irmãos. Tá bom? Porque nem todo que diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino do céu naquele grande dia, não, tá bom? Muitos vão ouvir aquela palavrazinha do Senhor dizendo, apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Ou seja, irmão, o machado já tá posto, ó, a árvore. E a Bíblia diz que toda árvore que ela não dá fruto, que é fruto? É fruto, irmã, de Deus, viu? É fruto da verdade, é fruto de Deus, da parte do Senhor Jesus. E não fruto da carne. E não coisas erradas da carne, irmãos. Não devemos, irmãos, escandalizar a palavra de Deus, não, tá? Se você não tá vendo nada, se Deus não tá te mostrando nada, pra que que tu vai entregar algo? Pra agradar o pregador que agarrou ali na tua mão, quase te arrastando no meio da igreja, levando pra irmãzinha lá, pra tu entregar o que Deus não tá te mandando. E depois tu tá na taca, ó. Depois tu tá na taca e não sabe por que é. Então vigia. Amém? Quando o pregador vier na tua igreja, que começar com aquele reteté, com aquela voz e tudo, se liga, irmão. Viu? Fique muito ligado, tá bom? Pra você não ser enganado e nem confundido. A Bíblia, ela vai dizer que os falsos profetas já estão aí no mundo, ó. E nós temos que tá, ó, com os dois olhos atentos, com esta palavra aqui, ó. Porque essa palavra aqui tem tudo. Isso aqui, ó, é o manual do crente. Amém? E nós devemos se moldar a ela, dia por dia, tá bom? Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.